A liga acadêmica surgiu no início do século XX, quando havia uma preocupação muito... Desculpe o momento, que estou olhando aqui o texto. Desculpe. No início do século XX, quando havia uma preocupação muito grande na cidade de São Paulo com doenças venérias, em especial a sífilis, por causa de sua fácil disseminação. E, nesta época, que se tem o registro da primeira liga acadêmica do Brasil, a Liga de Combate à Sífilis, da Faculdade de Medicina e Cirurgia em São Paulo, fundada em 29 de agosto de 1920. O desenvolvimento das ligas acadêmicas até o presente se dá majoritariamente entre cursos de medicina e biomédicas, mas também nas engenharias e nas ciências jurídicas, como a Liga Acadêmica de Ciências Criminais da Unirio, fundada em 2013. Os estudos sobre esta prática tendem a considerá-la como um espaço transformador, que possibilita o desenvolvimento do ensino da pesquisa, promove o estabelecimento de vínculos entre estudantes, professores e comunidade, e possibilita um cenário diversificado de práticas aproximando estudantes da sociedade. Na área de História, há somente ligas com especificidades em História da Medicina. E, até o último ano, não conseguimos encontrar nenhum registro de liga acadêmica em alguma das áreas das disciplinas que compõem o currículo de formação do historiador, ou, pelo menos, não haviam. O meio universitário é, por definição, voltado para a pesquisa e construção de conhecimento. Durante as atividades das ligas acadêmicas, os alunos podem entrar em contato direto com as pesquisas, ou, por meio de materiais publicados recentemente, ou, pela realização de atividades de pesquisa, ou, pelo contato direto com convidados de outros centros de pesquisa. Assim, a liga acadêmica também possibilita a formação de novos pesquisadores, criando oportunidades para a publicação em revistas científicas, participação em congressos e espaços para futuros projetos de mestrado e doutorado. E também contribuirá no processo de formação do profissional de História, visando a construção de saberes e o diálogo com a sociedade. Pois, o processo educativo, cultural e científico que amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa, estabelece a troca de saberes entre a sociedade e a universidade, e tem como consequências a produção e a democratização do conhecimento acadêmico e propicia a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Essa citação eu tirei do Fórum de Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, que foi como uma diretriz, o primeiro e último encontro que aconteceu de ligas acadêmicas, como se fossem as diretrizes de como as ligas acadêmicas funcionam e quais são os seus objetivos. A nossa liga acadêmica, ela se organiza da seguinte forma... Desculpe, é um E.C. mesmo. Com o surgimento e o crescimento iminente de diversas áreas na área de História Antiga da Unirio, acompanhado do interesse dos membros discentes em estabelecer um canal de comunicação voltado para o estudo científico da História Antiga, a Liga Acadêmica de Estudos de Estudantes de Graduação em História Antiga, fundada em 20 de abril de 2018, data da aprovação em reunião do colegiado, surge com a proposta de ser esse canal que, vinculado à Escola de História e associado ao Nero, busca, em suas atividades, não somente suprir a demanda dos alunos em busca de um desenvolvimento amplo e participativo, mas também ser um agente facilitador e promotor de pesquisas no curso de História da Unirio. Sua forma organizacional. Como está escrito, temos a orientadora, a professora Cláudia, a colaboradora, a Patrícia, que teremos novos colaboradores, por todos que, já graduados, que desejam colaborar, já fica o convite para ser nosso colaborador, o professor Pedro também, se quiser ser nosso colaborador, sempre todo o apoio é importante, e os membros diretores, que nossa proposta é muito parecida com a do centro acadêmico, em que nós nos dividimos em funções, apenas representativas. todas as decisões são tomadas em grupo, porém, os cargos representativos, como o colegiado, o SEAC, são apenas para ter uma facilidade de organização. O comissário geral, eu, que tenho como função representar a Liga junto a órgãos institucionais de ensino e pesquisa, interasse e coordenar em conjunto com as outras comissões as atividades realizadas em todas as instâncias. Eu sou o cara que se ferra o tempo todo, basicamente. A comissária de extensão e pesquisa, a Rana, que está lá embaixo, tem como função organizar e estimular a produção científica na Liga, como promover a comunicação, a divulgação de eventos em meios impressos e digitais, além de organizar eventos realizados pela Liga, como jornadas, simpósios, congressos, seminários, oficinas, encontros, feiras, etc. O comissário de ensino, Marco Antônio, tem como função organizar, principalmente, organizar as monitorias na área de História Antiga e captar material didático de interesse da Liga, bem como promover a integração entre a Liga e as demais áreas dos estudos clássicos. A comissária administrativa, a Mariana, que está fazendo o cafezinho, sai daqui a pouco, tem função de secretariar as reuniões deliberativas e cuidar de toda a parte burocrática, financeira, em conjunto com as outras comissões. E ligantes somos todos nós que participamos das atividades, seja em monitorias, seja nas jornadas, e confere o certificado se você participar de 75% das atividades. Se quiserem, me procurem depois. Sim. O ensino é o processo de construção do saber com apropriação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, a prática, e, na prática, o aluno desenvolve o seu conhecimento por meio de atividade, como o meio da monitoria, realizada em 2017.1, em Antiguidade Clássica, e, nesse semestre, nós vamos realizar a monitoria, não só, o pessoal do primeiro período, fiquem felizes, que nós vamos realizar não somente em Antiguidade Clássica, mas também em Antiguidade Oriental. É muito importante para todos, tanto para nós, que estamos aqui, quanto para vocês, que muitos, na maioria, claro, não é antiquista, e é mais fácil. A gente ensina, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Eu, que estou me formando professor agora, já estou aprendendo essa lição. E é importante a monitoria, que, com o apoio do Marco, não aconteceria. vocês também participem, é de fundamental importância. A pesquisa é o processo de materialização do saber a partir da produção de novos conhecimentos baseados em problemas oriundos da prática social. É desenvolvida no Nero, o nosso núcleo de estudos e referências da Antiguidade Medievo, em reuniões de laboratório e em orientações. A extensão, como o nome diz, é uma extensão, pode ser entendido como processo educativo, cultural, científico, de intervenção nos processos sociais... Obrigado, professor. ...e identificação de problemas na sociedade. Consiste em levar todo esse conhecimento adquirido na pesquisa e no ensino para fora dos muros da universidade. Como essa jornada... Como essa jornada, que é um dos exemplos de atividade de extensão, além da oficina que já anunciaram aqui, a oficina de grafite de Pompeia, intervenções urbanas no Rio de Janeiro, intervenções urbanas, tanto em Pompeia quanto no Rio de Janeiro, que eu conversei com o professor Léo ontem, e nós vamos traçar um paralelo entre as inscrições que existiam, os grafites de Pompeia, com as intervenções no século XXI. E essa oficina vai acontecer na Semana de História, no dia 30 de novembro. As inscrições estão abertas, convido todos à Semana de História também. E, como parte dessa oficina, nós vamos fazer uma intervenção em frente ao prédio José de Anchieta. Aqui, nessa parede aqui, nos quadradinhos, nós vamos fazer uma intervenção, de acordo com a vontade de cada um. Bem, agradeço novamente a presença de todos os conferencistas, graduandos, professores e alunos da Unirio, e das demais universidades. Nós, da comissão organizadora, ficamos muito contentes em recebê-los e esperamos que essa jornada seja uma experiência favorável e frutuosa para todos e todas. Etimologicamente, liga é a forma substantivada do verbo ligar, que advém do latim ligare, que quer dizer atar, amarrar, juntar com firmeza. E essa é a principal atividade e função da liga. Ligar a universidade e a comunidade na constante troca de conhecimentos, trazendo contribuições para ambos os lados. Ligar o currículo de forma a diminuir a fragmentação do conhecimento e ligar os alunos na busca ativa do aprender. Muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente a presença da professora Heloísa, do professor Carlo. A presença de vocês, o apoio é fundamental. A professora H. Cláudia vai ficar com a gente aqui o dia todo. E já anuncio a próxima mesa. Muito obrigada. Muito obrigado. E às dez e meia começa a próxima mesa. Os João, quem mais? Mariana e Marco Antônio. Já podem vir. Muito obrigado. Alguém perdeu o celular. Obrigada. Obrigado. 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 Pessoal, vamos recomeçar, dar prosseguimento às atividades. Mesa 1. Pessoal, se puderem, vocês podem fazer, se quiserem, podem fazer o credenciamento depois. O cafezinho pode pegar agora. Abre aqui de novo para ver o meu casamento, amigo. É um e-mail muito japonês. Aqui, olha. Eu vou colocar o café da mesa. Eu vou colocar o café da mesa. Eu vou colocar o café da mesa. Tá. Eu vou colocar o café da mesa. Eu vou colocar o café da mesa. Eu vou colocar o café da mesa. Não, ele vai falar. Entendeu? Como é que é? De lado contrário. Dando prosseguimento às nossas atividades, vamos começar a mesa 1. Imagens, poder e publicidade. Intenções de comunicação na antiguidade. Teremos as apresentações de João Henrique de Souza Muniz Vieira Soeiro. O Mundo esgladiatório. Religião, política e espetáculo no século I antes da Era Comum. A Mariana da Rosa Medeiros, com poder e representações. A importância do banquete na Roma Antiga. E o Marco Antônio da Silva Júnior. A materialização dos ideais funerários através da imagem de Ariadne no século III de nossa era. Eu gostaria de pedir um pouco de silêncio aí na porta para o pessoal da mesa da apresentação. Ok? E vou passar a palavra para o João. João que é veterano, nosso amigo pessoal meu também. Os três. Os três também são alunos da Unirio. Desenvolveram pesquisas, desenvolvem pesquisas aqui na Unirio. E servem de exemplo, talvez inspiração, não só para mim, mas para todos nós. Ok? João? Bom dia. O meu trabalho, eu falo sobre os gladiadores, no período do primeiro I antes de Cristo. Eu botei antes de Cristo, mas era para ter botado, era comum. O recorte que eu fiz aqui é basicamente a minha monografia. Eu terminei, eu sou formado já, e eu peguei a minha monografia e fiz um recorte. Eu não pude botar tudo, porque senão eu ia ficar aqui duas horas falando para vocês. Então, eu vou começar falando um pouco, vou contextualizar o que eram os jogos, a forma de como os jogos eram patrocinados e eram oferecidos dentro da República Romana. Então, vamos lá. A introdução, eu botei três temáticas, só para contextualizar como os jogos eram oferecidos. Eu vou seguir aqui o meu roteiro, e eu vou falando. Eu vou sair do roteiro e vou contextualizando. As lutas dos gladiadores originalmente surgiram no contexto privado dos rituais da religião doméstica romana, ou seja, das práticas funerárias familiares, nas quais eram organizadas lutas em homenagem aos entes falecidos. O primeiro combate teria se dado em 264 antes da Era Comum, que é o botei antes de Cristo, mas... Dedicado à memória de décimos e unos brutos, conforme Tito Livio, no livro dele 41. As lutas entre os gladiadores inicialmente eram oferecidas no interior da esfera religiosa, fazendo parte do conjunto de rituais realizados após a morte de um ilustre cidadão. Ou seja, ela estava inserida dentro do munos fúnebres, que era um conjunto de obrigações que eram obrigatoriamente realizadas após a morte de algum cidadão ilustre dentro da cidade de Roma. Inicialmente, as lutas entre os gladiadores estavam conectadas ao contexto fúnebre, em que as cerimônias de âmbito privado realizadas pela aristocracia romana eram importantes instrumentos de comunicação pública e religiosa na urbis do século I antes da Era Comum. E, para entendermos a melhor função de como elas se expressavam na sociedade, procuramos trilhar, através dessa apresentação, sua origem em Roma, pois os combates entre os gladiadores no período da República Romana, a partir do século III, antes da Era Comum, até o Império Romano, eram ritos religiosos de grande potência simbólica, fazendo parte dos programas de rituais fúnebres dedicados à memória de homens importantes na urbis. Portanto, nosso objetivo se volta para uma análise mais detalhada dos significados expressos pelas lutas patrocinadas pelas grandes famílias romanas, sobretudo com enfoque nos âmbitos religiosos e políticos. Esse enfoque que eu resolvi fazer, esse recorte da minha monografia, é porque a religião dentro da cidade de Roma era o principal pilar, dentro da República Romana, era o principal pilar de concepção da sociedade. Ou seja, as pessoas, como eu vou fazer um paralelo aqui, como na época feudal e na época que tinha o protestantismo, desculpa, protestantismo não, o cristianismo, a concepção da real, a concepção de mundo era baseada através da religião. Dessa maneira, chegamos ao melhor entendimento de como essas lutas eram realizadas e em qual contexto elas ocorriam, pois os combates interligavam diferentes símbolos religiosos, que também eram utilizados na promoção dos membros dessas famílias no viés político e administrativo da cidade. Quando eu digo religião, dentro da religião está intricado diversos fatores, inclusive fatores políticos e administrativos da cidade. Ou seja, famílias grandes, grandes gentes romanas, elas faziam parte não só dessa concepção, não só do âmbito político, o âmbito político se expressava através da religião, pela tradição, pela tradição romana de, por exemplo, possuir parentes sagrados, digamos, e eu vou mostrar isso aqui mais à frente na minha apresentação. As minhas fontes de pesquisa. Aqui eu botei três fontes de pesquisa, porque eu resolvi fazer um recorte, como eu havia falado antes, mas eu uso também fontes materiais e fontes escritas, não só essas, mas essas aqui, como eu botei na minha apresentação, resolvi botar, que são essas obras. Tem a Filipicas Nove, de Cícero, de Arquitetura, de Vitruvio. A de Arquitetura, basicamente, me ajudou a entender a questão do espaço da cidade e como esse espaço dialogava com a sociedade, dialogava com os cidadãos romanos. E histórias de Polípio, que foram fundamentais para analisar o mundo esgladiatório, pois cada ator apresenta diferentes percepções e momentos de seus relatos sobre as lutas realizadas, por vezes apresentando símbolos religiosos e poder expressado na luta dos gladiadores, realizadas nas cerimônias privadas, nas quais a figura pública do ofertante da cerimônia poderia ser moldada. Portanto, esta análise se torna vital para o entendimento do cotidiano da cidade de Roma. Ou seja, como o tema da mesa fala sobre a questão de publicidade, é muito importante a gente entender que os jogos, as lutas dentro dos gladiadores, elas ajudam a moldar a figura de quem está ofertando essas lutas. Como assim? Ela trabalha de acordo com a opinião popular. E a opinião popular é muito importante na hora de eleger um representante na República Romana. O meu recorte temático é a urbis do século I, antes da Era Comum. Trata-se de um período da história romana muito bem documentado, no qual eu falei, fontes materiais, fontes escritas, que possuem um corpo documental, textual e magético, suficientemente extenso e ao mesmo tempo coerente para a análise dos limites do trabalho apresentado. As lutas entre os grandes nomes seguintes da República Tardia ultrapassavam os confrontos bélicos, militares e paramilitares na urbis, que iam além do campo religioso, tornando-se lutas que representavam, na área de histocracia romana, sua ideologia e seus costumes, nas quais os programas espetaculares dos ditos funerários tiveram seu lugar. O meu referencial teórico eu usei nesse desenvolvimento desse trabalho buscando compreender como os jogos serviam para a formação de uma concepção social na qual atuavam símbolos que eram vinculados na sociedade. Leituras como a historiadora Mary Beard, John North, Simon Price, e até a própria Claudia Breton que está aqui, nos apontam a estrutura religiosa que era constituída no período da República Tardia de Roma. Como eu havia falado, a religião é um pilar fundamental. Então, para a gente entender a República Romana e os costumes romanos, a gente tem que primeiro começar a entender a religião romana e como ela atingia a sociedade. Tão importante para sabermos no contexto qual o mundo dos gladiatórios estavam inseridos. Enquanto os meus aportes, para poder entender a figura dos gladiadores, como Renata Garrafone e Donald Kyle, apontam as concepções da figura do gladiador na cidade de Roma e como funcionavam esses espetáculos. Essas leituras foram fundamentais para a realização dessa pesquisa, que puderam nos fornecer uma ampla base para uma melhor análise sobre o que poderiam ser essas lutas no período da República Tardia Romana. A análise dos rituais religiosos de diversos tipos é uma ação vital para a compreensão da religião romana, pois esses significados e símbolos davam forma e expressão à religião. no nosso caso específico, as guentes. As guentes são, eu vou falar, a aristocracia romana. eram as famílias que tinham mais poder, eu não sei dizer, não posso falar, como se fosse o... tinha influência dentro da cidade. Eu ia falar burguês, mas não tem nada a ver. que essas guentes utilizavam as lutas dos gladiadores, inseridas dentro dos programas fúnebres da sociedade. Esses programas fúnebres, que eu digo, são os munos fúnebres, que eram um conjunto de obrigações que eram oferecidos após a morte de um grande cidadão, de um cidadão ilustre da cidade. Então, os jogos dos gladiadores começaram a serem inseridos dentro desse contexto do munos fúnebre, ou seja, eles eram vistos primeiramente como rituais dentro da cidade, ou seja, rituais religiosos, que, para boa morte, para boa passagem desse cidadão ilustre, seria necessário uma grande pompa, que é a pompa fúnebre. A metodologia, no caso, eu botei análise e discussão, a importância da religião na análise dos combates nos munera é fundamental para entender seu significado perante a sociedade da República Romana. E como lidaremos com uma análise que insere, no âmbito dos estudos da religião romana, uma definição prévia do que a religião nos é útil? Eu usei um contexto de um antropólogo, que é o Clifford Gertz, que trabalha com a sistemática do que é a religião, não a religião romana, mas do que é uma religião, e quais são os símbolos que a religião expressa para a concepção. Então, a religião, para Clifford Gertz, é um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens, através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal hora de factualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. Ou seja, o que ele quer dizer é que a religião trabalha, a imagética da religião, os símbolos da religião, eles aproximam com experiências do indivíduo que podem se tornar reais, experiências reais do indivíduo. Ou seja, as coisas são explicadas através dos símbolos religiosos, dentro do âmbito do religioso. Mas aí, como falando dentro da república, as pessoas entendiam a sociedade usando a experiência própria delas e as motivações através desses símbolos religiosos. Tudo era explicado pela religião, basicamente, é o que ele quer dizer. Os rituais eram elementos fundamentais para a religião romana. Essa questão dos rituais é porque a religião romana era baseada, basicamente, em um conjunto de obrigações e rituais, um conjunto de obrigações, vou botar obrigações no geral, que eram importantes para o mecanismo, para o funcionamento da religião. Os rituais eram fundamentais na religião romana e atingiam a sociedade como um todo. Então, inserido dentro desse contexto dos jogos, das lutas dos gladiadores, e ele estava inserido dentro desse ritual, a afirmação da religião era expressada através de símbolos. Por cima, a luta dos gladiadores é um símbolo. O que serviu como principal instrumento de comunicação baseado em uma linguagem simbólica e imagética. pois, numa época em que o domínio da escrita era privilégio de poucos, os documentos tinham uma circulação restrita, e a imagem constitui uma forma de comunicação com maior amplitude que a escrita. A vinculação das doutrinas religiosas era permeada através dos rituais, servindo também como símbolo de comunicação social, pois a linguagem visual era o principal meio de comunicação entre a religião e a sociedade. Os espetáculos serviam como instrumentos de vinculação de ideais e de concepção social, pois afirmavam os valores religiosos para a sociedade. Os espetáculos, devido ao seu caráter popular, eram celebrações que possibilitavam a vinculação dos valores sociais e aristocráticos para o restante da sociedade romana. A religião romana era fundamental pela comunicação visual, ou seja, seus símbolos serviam como veículos para os conceitos religiosos. Esses símbolos que eram transmitidos pelos rituais são significativos. Sua atuação era diretamente voltada para uma experiência social, e que, pelo constante uso desse sistema de símbolos sagrados, sintetizavam e afirmavam o etos da sociedade romana. Eu vou até usar um exemplo, no período do Império, que levou o templo de Ísis para dentro da cidade de Roma. Para quê? Para justamente afirmar essa etnia, ou seja, a etnia é afirmada através da religião. Então, quando você leva um templo egípcio para dentro da cidade, você acaba afirmando que os egípcios também fazem parte da religião romana, fazem parte desse sistema. Devemos atentar ao caráter religioso, que possuía os combates, pois esse fator possibilitou sua popularização na cidade de Roma. A figura do gladiador, em primeiro momento, era uma figura ligada à religião doméstica, por fazer parte do ritual no qual se acreditava que o sacrifício de humanos era a forma de sacrifício mais extrema de um ser vivo. E, ao ser realizado como forma de honrar um falecido, mostrava não só a importância do ritual religioso na sociedade, mas também indicava que os símbolos que eram transmitidos influenciavam nas disputas de poder da aristocracia romana por fazer parte de um ritual de honra ao ente falecido da família. Ou seja, a luta saía do âmbito religioso e ela entrava dentro das disputas políticas da cidade. Então, essas lutas eram oferecidas, e quanto mais pompa, eu digo, quanto mais, vou falar glamour na palavra contemporaneizada, mas quanto mais ela tivesse essa pompa, mais popularidade um indivíduo, que faz parte de uma guente, poderia ter dentro da sociedade. Então, ele poderia promover a imagem dele dentro da própria sociedade. As lutas entre os gladiadores eram oferecidas pelas famílias mais influentes da cidade de Roma, e os combates serviam como instrumento de opinião pública, como eu já havia dito. Pois, ao serem realizados em funeral, a família poderia demonstrar os feitos e as glórias do ente que havia falecido. Isso tem a questão da memória também, que você, quando você faz essa pompa, que ela não é só formada pelos jogos dos gladiadores, mas com os banquetes e outras obrigações dentro dessas obrigações do mundo fúnebre, ela acaba ganhando um significado que rebusca a memória daquele ente que morreu, rebusca afirmar a concepção daquela família dentro da cidade, a importância daquela família dentro daquele contexto político e cultural da cidade. Assim sendo, a luta dos gladiadores está intimamente ligada à religião romana e à cultura aristocrática existente, sendo também um importante instrumento político para a aristocracia, pois, após a revolução da legislação em Roma e as sucessivas reformas políticas, e sociais ocorridas, a sociedade romana já não era uma massa sem voz política. Ou seja, estou falando da questão das reformas antes da República e, dentro desse contexto, a plebe já tinha as suas demandas e a sua... Ela que poderia botar um aristocrata romano no poder, então, os aristocratas também deveriam trabalhar de acordo com a opinião pública. Através dos rituais da vida pública, os jogos se popularizaram e eram grandes atrativos de massas, e o que fundamentalmente pertencia ao contexto religioso. Foi usados por políticos na arena do Fórum Romano, através de batalhas que lançavam bom das lutas para conquistar o apoio político do pópulo romano. Eu vou voltar aqui, porque acho que minha apresentação já está meio que no fim. Eu vou dar uma adiantada e vou mostrar essas três imagens aqui, que são importantes para eu poder contextualizar o que eu havia falado sobre essa questão da memória. Esses são dois altares e esse aqui é a imagem de um Deus familiar, que é o Vedióves, que fazia parte da família dos Iuli. Os Iuli é basicamente a família que deu origem ao Júlio César, dos Júlios. Então, essas imagens aqui servem para mostrar, esse altar aqui, esse primeiro é o altar da imagem 1, fala da vinculação de Vedióves à família, à família dos Iuli. Ou seja, dentro de um espaço, dentro de um contexto, você tinha aqueles altares, você tinha essas imagens que favoreciam a afirmação de um contexto sagrado, ou seja, o poder era expressado através da ancestralidade, da tradição daquela família dentro da República. Então, você tem ali esse enfoque e, quando você entra com essa questão dos munos fúnebres e com essas obrigações, explicam o porquê dessa ancestralidade, dessa tradição. Eu vou dar uma corrida aqui, porque tem muita coisa. Eu vou só... As famílias possuíam símbolos religiosos, que as ligavam diretamente com os espíritos de seus ancestrais. Esse fator impactava a sociedade romana devido ao poder simbólico que era atribuído, como mostram as imagens abaixo, de altares erigidos pelas guias Iuli, dedicadas ao ancestral Vedióves. Os rituais praticados em honra aos ancestrais trazem à tona símbolos que demonstravam o poder e o legado das guentes na cidade. E, a partir do exemplo citado, vemos que a relação entre as famílias com os deuses era uma prática que impactava nas concepções sociais da sociedade, como no caso do exemplo acima de Vedióves, que era um deus considerado um jovem Júpiter. Para ele ser considerado Júpiter, ele tinha muito poder. E era relacionado diretamente com alguém em Iúlia. O poder simbólico religioso angaleava um prestígio social, como afirma Mary Beard. Eu vou fazer essa última citação e vou finalizar para não me alongar. A inscrição desse altar da Antiga República nos mostra alguma indicação da tradição religiosa dos clãs da aristocracia. Os Iúli se diziam descendentes de Iulus, filho de Aeneas, descendentes da linha real de Alba Longa. Sendo assim, os Iúli atuavam como um clã que ofereciam dedicações ou sacrifícios para o deus Vedióves. Parece que Vedióves representava, pelo menos para os Iúli, a forma divina de seu fundador, Iulus. E eu vou finalizar isso, então eu vou ficar aqui 50 minutos falando com vocês. Vemos que os combates entre os gladiadores ultrapassaram o contexto religioso. Pois Cícero, ao criticar... Desculpa, Vatínios é uma fonte que eu tenho que fala sobre o uso dos jogos e o Cícero acaba rebatendo Vatínios para ele usar muitos jogos para poder fazer essa autopromoção da família dele. E, dentro disso, havia muitas leis que oficializavam esses jogos, mais para frente. Mostra que havia uma competição aos cargos públicos em Roma. Portanto, o Muno Gladiatório, devido à sua grande adesão social, se tornou um grande instrumento de opinião pública e uma forma de promoção política na cidade. Eu falo disso da República, que, quando chega no Império, a proporção aumenta muito. Inclusive, os jogos entram dentro dos calendários anuais de festividades da cidade. O Muno Gladiatório trouxe uma nova dinâmica para a sociedade romana. E sua importância política não só permitiu o desenvolvimento dos espetáculos, mas também foi importante, pois era um espaço de atrito de ideais, onde pessoas de diferentes grupos podiam se chocar e, portanto, fornecer a possibilidade de se ouvir as vozes dos diferentes cidadãos da cidade. Este fato é importante, pois evidencia que o Muno da República, o Muno na República Romana, trouxe consigo esta característica para os combates posteriormente realizados, como ele fala. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Na Marca. Passaram só uns dois minutinhos, mas tudo bem. Antiquistas são chatos com horário. Passo agora a palavra para a Mariana, minha amiga pessoal também, membro fundadora da Liga, que trabalha com banquetes em Cícero, bolsista de iniciação científica agora, e vai explanar um recorte da sua pesquisa. Obrigada. Bom dia a todos, como ele acabou de dizer, eu sou a Mariana. O título dessa comunicação é Poder e Representações, a importância do banquete na Roma Antiga. E eu fiz esse recorte justamente por causa do tema da mesa, porque o meu trabalho é um pouco diferente disso, eu não costumo trabalhar com imagens, inclusive. A questão aqui, para mim, foi trabalhar o banquete como espaço de comunicação e representação de poder. A religião romana, como ele já disse algumas vezes, está relacionada de respeito à sociedade e à manutenção da ordem social dentro de Roma. E os rituais possuem programas complexos e articulados, sendo que o banquete é um dos mais importantes rituais da antiguidade. As pessoas utilizavam o banquete para essa criação de identidade. A alimentação, mais do que uma questão fisiológica, constitui um ato social marcado por princípios culturais. O que eu quero dizer com isso? A gente não come só para sobreviver, a gente também se alimenta num contexto social, onde a gente se reúne com pessoas para comer por motivos específicos. Então, não é só questão de sobrevivência. E comer, beber e sacrificar em grupo, nesse contexto romano, é estabelecer relações que organizam a sociedade e institui o lugar de cada um dos membros. Então, ali nesse contexto, as pessoas estavam mostrando aonde estava que pessoa nessa posição social. O Cícino, no caso, definiu etimologicamente o banquete romano quando fez o idoso Catão, sua personagem principal em Descenetut, exaltar os romanos dos primeiros tempos por escolher o termo convivium, que é literalmente viver juntos para designar esse momento em que os amigos e concidadãos se reuniam para comer e beber, significando uma comunhão de vida. E na diferença com o grego, já que os gregos utilizavam o simpósio para comer juntos e o sindepno para beber juntos. Eles tinham termos separados com significados separados. E aí a gente já vê como o papel central dos banquetes na formação de identidade e fortalecimento dos laços. Ele era utilizado para a formação da identidade dos membros daquele grupo. O convivium ritualizava a ação cotidiana de comer e beber. E muito da atividade religiosa na cidade de Roma incluía o banquete público, no qual sacerdotes e magistrados banqueteavam em nome do povo romano. Os cultos familiares também ritualizavam a ação do convivium nas domos e vila das grandes famílias romanas, incluindo cantos, dança e pequenas performances cênicas, enquanto cidadãos comuns geralmente participavam de banquetes em seus colégios profissionais e associações de bairro. E mais ou menos luzes de acordo com as posses. Então, por exemplo, uma guense maior ia utilizar um banquete muito bem estruturado, com convidados da aristocracia. E aplébio também os banquetes, mas geralmente na associação de bairro, bem diferente. Aqui tem a citação da Norma Musco Mendes, em que ela fala sobre essa questão que o banquete encontra um ritual associado a essa questão do humor, da bebedeira e de tudo. Ele coexistia ao lado de práticas formais, comandadas pela conexão corporal, comportamental e verbal. Até hoje em dia a gente tem coisas que não se faz à mesa e coisas que são normalmente associadas a esse momento de comer. Essas práticas formais ou regras eram encaradas como práticas tradicionais e até mesmo religiosas, regulamentando o comportamento dos participantes do banquete. Os banquetes também eram utilizados como espaço de demonstração de poder e riquezas, assim como os jogos, auxiliando na reafirmação da hierarquia social. Então, essas gays também ofereciam banquetes para reafirmar a hierarquia social, também como os jogos. E, dessa forma, era importante também quem eram os convidados, não só toda a situação em si, mas quem está participando do banquete. E a aristocracia oferecia esses banquetes públicos com a intenção não só de reforçar determinados tipos de laço que já existiam, como promover novos contatos e reforçar o status através da demonstração de riquezas. Essas demonstrações se davam através do tipo de comida servida, como a comida era preparada e disposta para os convidados, além da decoração dos aposentos. O banquete também era um importante meio de fortalecimento das relações entre patronos e clientes. Era o momento em que eles também discutiam essas questões. Os banquetes também foram representados de diversas maneiras, inclusive em itens utilizados durante o banquete, utensílios, como essa crátera que é de Corinto, e que era utilizada para a mistura do vinho. Em Roma, não se utilizava geralmente, o vinho era diluído na própria taça. Aqui, a gente tem uma das cenas aproximadas dessa crátera mesmo, em que a gente identifica alguns elementos de alimentação. Ali, a gente está vendo a jarra, a própria crátera, ali os alimentos, essa questão de um banquete sendo representado em um item utilizado durante o banquete. Então, durante o banquete, você tem utensílios que representam essas regras que as pessoas já sabem, no caso, mas estão representadas ali para reforçar essas imagens. Os banquetes também foram representados de outras maneiras, como pinturas, que é o caso desse afresco de Pompeia. Espera aí, deixa eu passar. A gente vai entrar um pouco agora nessa questão desse afresco, mas aqui, primeiramente. A cidade de Pompeia, aqui no Google Maps, a gente pode ver que Nápoles está ali pertinho e Roma mais acima. Foi anexado oficialmente à República Romana em 89, antes da Era Comum, mas, antes disso, desde o século IV, já mantinha relações próximas com Roma e era uma cidade aliada. A cidade foi soterrada em 79 da nossa era devido à erupção do Vesúvio e, graças ao estado de conservação, a gente pode ter uma ideia de como era a vida na cidade, inclusive da alimentação deles, porque ficou muita coisa intacta, então, você tem muita coisa, realmente, de como era o dia a dia, até açougue, você tem lá perfeitinho. E aí, a gente pode ter uma noção de como era a alimentação deles e, por exemplo, em Pompeia, eles consumiam em geral pão, pêssego, nozes, azeite e peixe. E a gente também percebe uma alimentação sazonal. De acordo com as épocas, eles tinham determinadas coisas diferentes na mesa deles. Os principais temperos da culinária romana, em geral, eram sal, vinagre, mel e azeite. A gente vai voltar ao afresco. Esse afresco, por exemplo, foi um dos itens preservados e, atualmente, está no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. E, nessa imagem, a gente pode identificar alguns elementos, como a presença de escravos, esse ali, por exemplo, limpando o sapato aqui e ali o outro servindo o vinho. Então, você calcula que a pessoa já tem condições, porque ela tem escravos para servir e estar ali durante o banquete. E também é notável, por exemplo, a túnica vermelha, a toalha de mesa dourada. Isso tudo é uma decoração meio que cuidadosa. Você tem uma representação ali, no caso de um banquete aristocrata. E agora eu vou entrar um pouco na área deles, as imagens. Para o Paul Zanker, cada cultura em seu tempo e espaço desenvolve maneiras próprias de se expressar, através das quais elas determinam os ritos, formas de vida social e valores. E, neste caso, o afresco é uma forma de expressão do rito do banquete, mas também transmite determinadas informações através desse código social pré-determinado que cada sociedade tem. Nesse caso aqui, a gente tem que pensar no objetivo por trás da produção desse afresco. O que estava sendo representado? qual a mensagem que essa representação passa e para quem essa imagem está sendo direcionada? Quem são os convidados que vão olhar isso? O que eles vão pensar quando vão olhar isso? E a gente pode, por exemplo, observar esse afresco como uma maneira de demonstração de status do anfitrião, já que a gente observa elementos, e até mesmo da prosperidade dele, como uma família que adquire prosperidade com negócios. E aí você vê essa representação. E constitui um elemento também da formação do banquete, que contribui para a criação do ambiente. Então, não é só a comida, você tem todo o espaço onde é criado o banquete, a forma como as pessoas se distribuem para poder sentar, comer, conversar, e a própria decoração do espaço, incluindo afrescos na parede, utensílios utilizados, tem esse cercado de práticas e significados ali que cria todo o ambiente. Vamos finalizando. Através dessa análise, a gente... Deixa eu ver... Aqui... A gente percebe que o banquete não é só um espaço de comunhão, mas é também de segregação. Porque, quando a gente estabelece a posição que cada uma das pessoas ocupa, a gente também estabelece quem pertence a qual grupo e quem não pertence a esse grupo. E a gente também pode perceber que o local, a decoração, o utensílio, era tudo de extrema importância para a criação do banquete. Todos os elementos eram fundamentais e contribuíam para a criação da atmosfera que envolvia esse momento. Então, fica evidente, na minha pesquisa, pelo menos, que os banquetes eram o elemento central na organização social em Roma. Estavam presentes não só na vida pública, mas também na privada. Então, ele também era utilizado, como os jogos, como um meio dessa interação social que estava intimamente ligada à religião. Ele era um ritual e ajudava ali na manutenção da ordem social romana. Os banquetes rituais romanos eram instrumentos de interseção entre a vida pública e a privada. Você tem o público e o privado. E um importante meio de comunicação e demonstração do poder de cada uma dessas famílias que tinham os interesses ali. É isso. Bem, obrigado, Mariana. Agora, eu chamo o Marco Antônio, também nosso começário de ensino, que trabalha a materialização dos ideais funerários através da imagem de Aguiadne no século III da nossa era. Eu vou testar o outro. Todas me ouvem? Todos me ouvem? Todas as pessoas me ouvem? Bom, eu me chamo Marco Antônio. Eu faço parte do Laboratório de Estudos Interdisciplinares de Antiguidade aqui da Unirio. E, tal como os outros membros da mesa, eu vou usar o meu texto como base, pois assim me foi orientado. E eu gostaria de não perder o teor científico do evento, uma vez que a história também é ciência. E nós, graduandos, também produzimos ciência. Então, eu vou usar como base o meu texto para que eu não me perca e para que informações que eu acho de suma importância para o desenvolvimento da minha pesquisa sejam expostas e vocês consigam entender com toda a complexidade que é se construir ciência. Estamos graduandos, mas, novamente, eu coloco que nós produzimos ciências também. Bom, então, o projeto que eu apresento a vocês, ele visou buscar as possíveis explicações para a monumentalização da memória funerária através da imagem de Ariadne em sarcófagos no século III da nossa era. Para tal, eu procurei estabelecer um paralelo entre a figura de Ariadne, os ideais funerários e a fórmula visual em que ela está presente. Examinei também o porquê do uso dos túmulos como uma ilusão da imortalidade e o porquê da imagem de Ariadne ser utilizada como materialização dessa possível imortalidade. Isso posto aqui nessa apresentação, eu buscarei mostrar como foi o processo dos meus dois primeiros anos de pesquisa e quais ferramentas eu usei para o desenvolvimento da mesma. Para tratar esses assuntos, algumas leituras tiveram de ser feitas a fim de formar uma base teórica sólida para tratar de monumentos funerários na antiguidade, desenvolvendo algumas ideias prévias para o direcionamento dos estudos. imprimes, em primeiro lugar, é interessante dar início à nossa linha de raciocínio partindo do pressuposto levantado por Mary Beard e por John Henderson, que partem da ideia de que os documentos que nós vamos trabalhar aqui nessa apresentação estão fora de contexto, pois atualmente eles são encontrados nos museus e, por assim dizer, eles estão fora do seu espaço original, eles estão descontextualizados. é válido citar também, acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem, Jacques Legoff, pois os seus ensinamentos são de enorme relevância para os estudos da história e, bem como sabemos, ele está inserido em um contexto de mudança do pensamento histórico. Legoff reconhece nos documentos que não os escritos a validade como vestígios imagéticos para a pesquisa histórica, mostrando que essas tipologias documentais devem interessar também aos historiadores. A validade documental que Legoff atribui às imagens como documento desenvolve a ideia do monumento-documento, a qual coloca o monumento, esses documentos não escritos, como a representação de uma memória e ressalta, assim, a validade desse tipo de documento na construção do conhecimento histórico. Tudo isso me permitiu ter espaço para tratar das imagens. Aqui, hoje em dia, no século XXI, 2018, eu consigo tratar das imagens na construção do conhecimento histórico. E eu consigo tratar do ambiente das imagens através de cenas. Mas aí surgem algumas perguntas. Se o documento está descontextualizado, como podemos reconhecer que é a Ariadne que está sendo exibida nas cenas? Se, de fato, é a Ariadne, como relacionar esse mito ao ambiente funerário? Afim de responder a esses questionamentos, demos início ao curso da pesquisa. Notei, já de início, que, para chegar a essas respostas, precisaria falar sobre a fórmula visual em que a Ariadne está inserida, a fórmula dionisíaca. Uma fórmula na qual figuram centauros, ménades e faunos que acompanham festivamente o tiasus de Dioniso. Porém, para o entendimento mais a fundo da inserção de Ariadne na cena do ritual dionisíaco, é válido que a interpretação desses documentos, desses monumentos, principiem, iniciem como mito, como base de compreensão, já que os aspectos culturais, artísticos, ideais, políticos, militares da Roma Imperial, baseavam-se no mito para moldar as suas ações cotidianas. Para tanto, vamos direto à versão mais conhecida do mito de Ariadne, que são as heroídes de Ovidio, onde o poeta nos diz que, certa noite, depois que Teseu e Ariadne fizeram escala na ilha de Naxos, após matarem o Minotauro, Ariadne adormeceu e Teseu, ao receber ordens de Dioniso para deixá-la na ilha, abandonou. É nesse momento que Dioniso vai até a praia de Naxos, que é esse momento que está acontecendo aqui, para buscar Ariadne. E, quando a vê, ele fica apaixonado e pega Ariadne e a leva imediatamente para o Olimpo. Nesse local, Ariadne é elevada à categoria de divindade e, por fim, encontra o seu verdadeiro amor. Partindo do mito, conseguimos perceber que, mesmo com o desprazer que Ariadne teve após acordar de seu sono profundo, pois Teseu a abandonou, ela obteve realizações que não esperava e que acabaram por ser mais satisfatórias do que ela imaginou antes de entrar no sono. Por isso, vamos usar esse detalhe da cena do sarcófago apresentado, que é Dioniso buscando Ariadne na praia de Naxos, como exemplo. Nesta cena, Ariadne está deitada com as mãos na cabeça e, segundo a nossa compreensão, ela está em um momento de transição no qual ela está deixando a vida humana e atravessando para o post-mortem ou até mesmo para o post-vitae. Aí vão linhas de discussão. No entanto, para ampliarmos a compreensão dessa ideia, precisamos entender o significado da imagem, tanto para os antigos romanos, quanto para a gente, quanto para quem construiu e observá-la dentro do ambiente funerário. Então, para o estudo científico das cenas apresentadas nos sarcófagos, a partir dos aspectos culturais do Império Romano, fez-se necessário o uso dessas duas ferramentas aqui, que quem trabalha a imagem é primordial, que são a iconologia e a iconografia como ferramentas, uma vez que o diálogo com a imagem precisa de alguns níveis de compreensão para a reconstrução da sua estrutura narrativa. Essas ferramentas serviram para identificar os personagens presentes nas cenas e o sentido cultural encontrado no momento abordado. Consequentemente, o método nos possibilitou o diálogo e a interação com as cenas dos sarcófagos, explorando as suas realidades interiores e, assim, nos possibilitando interpretar os seus símbolos, as suas formas e os olhares que as construíram. Buscamos, então, interpretar as figuras e os motivos da fórmula dionisíaca, procurando interpretar a mensagem que a imagem carrega, fundamentada nos aspectos culturais da época em que ela foi produzida. Para tal, foi necessário o uso de sarcófagos como fonte, os quais foram selecionados com base nos catálogos que a professora me orientou, que são o Idai Arachne, da Universidade de Colônia, na Alemanha, e o catálogo inglês da Universidade de Oxford, o Beasley. Esses sarcófagos em questão são totalmente magéticos. Eles são constituídos de diversas cenas que carregam compreensões tradicionais, religiosas e os mais diversos campos da compreensão da Roma Imperial. Por isso, para interpretar tais cenas, usei não só os sarcófagos como fonte, mas também alguns dicionários de símbolos a fim de reconstruir essa segunda realidade, essa possível segunda realidade que essas imagens levam consigo, revendo tanto seus signos quanto seus traços culturais do Império Romano. No entanto, a todo momento, como estou trabalhando com imagem, eu busquei autonomia para a interpretação e para essa compreensão, já que é isso que a imagem propõe. Ela propõe uma narrativa e nós, como historiadores de 2018, vamos buscar essa autonomia para uma interpretação, mas nos baseando sempre nos aspectos culturais do momento em que ela foi produzida. Bom, assim, na primeira fase do meu projeto, que estou em andamento com a professora Cláudia Beltrão, nós já fizemos um levantamento documental, nós já temos um dossiê, vamos dizer assim, com sarcófagos e textos, artigos, os mais recentes possíveis, no caso, e agora, nessa fase de elaboração, nós estamos começando a montar, nós temos 190 fichas, e nós estamos começando a montar grupos de semelhanças para poder conseguir distinguir não só o que essas imagens e o que essas mensagens queriam passar, mas também começar a ver o quanto essa fórmula visual foi mudando conforme o passar do tempo. bom, e suposto, é válido ressaltar também que os túmulos eram usados pelos mais variados perfis de pessoas ricas, e que as figuras apresentadas nos sarcófagos não mostram o que essas pessoas eram, se elas eram vitoriosas, se elas eram fracassadas, se elas eram homens, se elas eram mulheres, mas como elas queriam ser lembradas, ou até mesmo o que elas buscavam em sua passagem para o outro plano, que é mais ou menos a minha hipótese quanto ao uso de Ariadne nessas cenas. Por isso, não vamos aqui nos preocupar com os indivíduos enterrados, suas classes sociais, suas famílias, seus títulos. Nós vamos nos preocupar em ampliar a compreensão desses sarcófagos, estabelecendo uma relação entre a fórmula visual, a imagem e o monumento dentro do ambiente funerário, uma vez que a cena dionisíaca, só uma pontuação rápida, a cena dionisíaca tem um tipo de interpretação no ambiente funerário como ela tem um outro tipo de interpretação quando ela está nos banquetes, quando ela está nos afrescos de banquetes. Não que ela tenha uma outra interpretação completa, mas os elementos como Ariadne, por exemplo, são encontrados nos sarcófagos. Então, nós procuramos abrir um leque para as possíveis interpretações, tanto iconológica quanto iconográfica, dessa nossa fonte, e Paul Chunker, como ela citou, por isso que eu estava rindo, nos diz que isso irá nos permitir observar as especificidades da cultura romana, o seu ordenamento político, como também os seus valores, pois cada cultura, época e lugar desenvolvem formas expressivas próprias, com as quais estabelecem e asseguram seus ritos e valores e formas de vida social. Assim, buscamos entender o diálogo estabelecido entre a imagem e o observador, o qual foi visto como uma operação mútua entre os seus olhares e as suas compreensões, isto é, o que eles viam e o que era sensível ao seu conhecimento, pois os mitos já lhes eram familiares. Entender as suas crianças e as suas familiares. Buscamos, assim, apresentar algumas das finalidades implícitas no interesse em erigir os monumentos funerários e entender que intuitos e crenças que os romanos tinham a promover a memória do falecido através da imagem de Eliade. Estabelecemos também um diálogo entre essas cenas presentes nos sarcófagos e a compreensão do que é a morte para os romanos deste período, analisando a referência mitológica e contextualizando-a com as confluências culturais ocorridas na Roma Imperial do século III, para, assim, a gente conseguir, de algum modo, explicar a monumentalização da morte através da imagem da Ariade. Com o andar da pesquisa, esses foram todos os questionamentos, tá, gente? Agora eu vou começar a pontuar o que a gente foi conseguindo coletar de informação. Então, com o andar da pesquisa, nós verificamos que as imagens, elas são criadas por fórmulas e símbolos, e que são mensagens já subentendidas pelas pessoas da época, tal como o Carlo Ginzburg atesta no seu livro Mitos e Emblemas. Verificamos também que as imagens são feitas para comunicar, dado que, na Roma Imperial, as pessoas usavam das imagens para transmitir mensagens, poderes, saberes e crenças, como também para difundir ideias e pensamentos. Com isso, analisamos o que os romanos criavam através das cenas exibidas desses sarcófagos, já que elas eram reinterpretadas todas as vezes que elas eram vistas. Seria essa relação uma busca pela imortalidade não só da memória, mas também dos corpos? Quais seriam os possíveis desejos desses indivíduos ao escolherem tal mito como o de Ariadne para ser apresentado nas cenas dos sarcófagos? O consolo dos que ficam tinha relevância na escolha das cenas que iriam ser esculpidas nesses sarcófagos? Para responder tais questionamentos, eu usei das obras de Paul Tunker como referencial, aproveitando de seu conhecimento e larga produção nas áreas e nas abordagens que eu pretendi trazer à tona. Trabalhei alguns de seus artigos, como o Novels Orientations, que às vezes me deixam assim, o Novels Orientations, as Novas Orientações, no qual ele trabalha a iconografia e como utilizá-la na Antiguidade. Trabalhei também o seu livro Living with Myth, The Imagery of Hormone Sarcophagy, a imagem nos sarcófagos romanos, em que ele trata de diversos sarcófagos e separa um capítulo para tratar da aparição de Ariadne nas cenas dionisíacas. Trabalhamos também os desejos, as razões e os desejos pela perpetuação da memória, em que percebemos que as crenças dos romanos demonstram que a vida não se encerrava com a morte e que o ser estava apenas se transformando para uma nova existência, sendo essa transição, dentro do ideal funerário, uma passagem para o autoconhecimento, para a evolução e para o alcance de novos objetivos e de bons resultados, tal como o amor de Ariadne e Dioniso. Conseguimos responder também a questão da escolha da cena do abandono de Ariadne como preferência a ser esculpida. No mundo de Dioniso, segundo a testa Poultsonka também, no mundo de Dioniso, o abandono de Ariadne é esquecido, pois o Deus está presente ali como aquele que traz proveitos a ela e não como quem a consola. Isso é, a cena traz a ideia que Dioniso está ali para fazê-la esquecer das dores da sua vida humana, da sua vida terrena e levá-la para um outro estado espiritual. As pessoas que usavam em seus sarcófagos a imagem de Ariadne para poder monumentalizar a sua memória, usavam a imagem de Ariadne buscando a segurança de uma boa transição para um caminho mais próspero, divino e proveitoso. Com isso, vemos que o mito e a figura de Ariadne em conjunto acabam sendo muito oportunos para o ideal funerário, dado que a morte para os romanos não era encarada como a decomposição do corpo, mas como a passagem para uma outra vida, a vida com Dioniso. Tchanker esclarece também que as pessoas que usavam as fórmulas de Dionisícas em seus túmulos buscavam essa boa transição para outro mundo, pois essas cenas continham os elementos básicos para a felicidade além-vida, como a embriaguez divina, a presença de um Deus, todos os elementos do tiasus festivo e tudo mais, onde os relevos do sarcófago dionisíaco eram considerados como possuindo um certo tipo de mensagem sagrada. As pessoas que acreditavam em Dioniso viam naquela cena um prospecto para a nova vida num próximo mundo e, ao invocar o Deus numa forma visual no túmulo, eles garantiam as suas esperanças para a vida pós-morte. Segundo Paul Tchanker também, as imagens de Ariadne nessas cenas trazem aos indivíduos a ideia de uma passagem abençoada, dado que ele está a caminho da felicidade, que ela está acompanhada por ninguém menos que Dioniso. Essa ideia de mudança, de busca, de encontro do novo, vistas no mito de Ariadne, podem ser ligadas e espelhadas à construção do monumento funerário, pois essa transição à morte, ela estaria voltada ao impulso de se lançar aos novos caminhos e horizontes desconhecidos, assim como Ariadne encarou o desconhecido ao acordar. Essa metáfora mitológica, como Tchanker chama, seria muito eficaz para destacar a transição de uma existência terrena, cansada, para uma outra, a mais feliz de toda, no pós-vida dionisíaco. Com isso, concluímos que o mito, por trazer a passagem de sua figura humana para a divina, compartilha da mesma ideia da transição do ideal funerário, o que acabou por fazer com que a imagem de Ariadne dentro das cenas dionisíacas fosse materializada na cena dos sarcófagos. Gratis, Magnus. Obrigado, Marco Antônio. Sempre um prazer. Gostaria de abrir para perguntas quem quiser. Não sei se o microfone chega lá. Perguntas aos... Ah, tem uma ali embaixo. Perguntas aos apresentadores, aos membros da mesa. Alguém quiser. Tchanker. Oi, bom dia a todos presentes, bom dia a todos os participantes. Antes de tudo, eu queria agradecer as pesquisas que vocês apresentaram, todas são muito interessantes mesmo. E eu tenho, na verdade, uma pergunta para cada um de vocês. Não sei se eu faço tudo ao mesmo tempo ou vou de cada vez. O que vocês preferem? Ótimo, não é para as pessoas porque a gente tem uma coisa meio que em comum. Não, tudo bem. Primeiro, então, para o João. Ótima pesquisa sobre os galajadores mesmo. A gente dá para ver que você fez uma pesquisa bem extensa, aliás, é o resultado de sua monografia. Pena que foi de uma maneira bem resumida, porque, senão, como você disse, ficaria horas aqui falando sobre a sua pesquisa toda. Então, coisa que eu tenho que falar, você falou da vinda dos rituais fúnebres com gladiadores que veio no século III. A gente sabe que no século III a República Romana está se expandindo de uma maneira absurda, conquistando novas províncias, novas cidades, absorvendo muito das culturas estrangeiras. Essas inovações todas, esses festivais, essas divindades estrangeiras que estão chegando, muitas vezes não vão ser bem vistas por parte da aristocracia romana. eu gostaria que você falasse um pouco disso também, da repercussão negativa que ela teve, mas a gente sabe que, como esses festivais vão se popularizar de uma maneira bem grande, eles vão conseguir se perpetuar e, aí, no século I, já vão ser considerados praticamente, tipicamente, romanos. E, aí, também falar um pouco sobre onde eram realizados esses ritos fúnebres com lutas de gladiadores, que acho que isso é muito legal de falar também, qual era o local onde se tinha essa visibilidade desses festivais. E, para a Mariana, também uma excelente pesquisa, banquete romano, é algo realmente muito interessante, não é tão fácil de se analisar como muitas pessoas podem imaginar, é algo que tem muitas conotações religiosas, políticas também, e uma parte muito boa que eu achei é que você falou sobre a segregação, que tantos banquetes podem unir como segregar vários grupos sociais e podem segregar, também, os mortais das divindades, que, aí, não sei se você já ouviu falar disso, mas deve ter ouvido, sim, do Lectis Ternium, que é justamente o banquete dos deuses, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, e uma obra que, com certeza, você já deve estar analisando, mas que não apareceu, é o Satíricum, do Petrônio, que tem uma parte justamente que fala sobre um banquete tipicamente romano, e o curioso é que o Trimalquião, que está fazendo esse banquete, é, digamos assim, um novo rico, aí ele está tentando reproduzir um banquete aristocrático, mas que, na verdade, não é aristocrático, então, é algo interessante de se falar também. E, para o Marco Antônio, pesquisa muito boa, dá para ver que você está dominando completamente, já concluindo tudo, a metodologia que você está utilizando é excelente, só uma parte que eu fiquei na dúvida, que você chegou a falar que a pessoa pesquisa não se preocupa tanto com as pessoas que foram enterradas nesses sarcófagos, mas aí eu te digo, por que não pensar um pouquinho sobre elas também? Sei que a sua pesquisa é mais para as imagens que estão presentes nos sarcófagos, mas aquelas imagens dizem muito respeito às pessoas que estão lá sendo enterradas, porque a pessoa que está contratando para que esse sarcófago for construído e ter essas imagens, eles têm um objetivo para isso também. E a gente sabe que esse sarcófago não é algo barato também, ainda mais sendo de mármore, como esse que você mostrou. Então, só para pensar um pouquinho sobre isso também. Está bom? Obrigado. Jean, eu vou começar respondendo primeiro sobre a questão do espaço, que você perguntou sobre onde eram realizados esses ritos fúnebres. Os ritos fúnebres, eles eram realizados... Vou falar primeiro sobre a questão de todo o ritual. O ritual passava pela cidade, no geral, porém, dentro do contexto das lutas dos gladiadores, basicamente, na República, ele foi feito no Fórum Romano. E é interessante a gente ver o que o espaço ele dialoga dentro da cidade, porque o Fórum Romano era um espaço de poder político, de expressão política para a sociedade no geral. Então, você botar dentro de um espaço que tem um poder político, que tem uma expressão política muito forte, dentro de um jogo de gladiador, uma luta, oferecer uma luta dentro desse espaço, é você mostrar a questão do status, do poder que aquela família, que as famílias, que essas guentes, esses aristocratas, tinham dentro da cidade. E isso perpetuava valores, memórias que ajudavam a moldar a opinião pública da cidade, a opinião política. E sobre a questão da repercussão das outras divindades, das divindades vindas de outros lugares, o meu enfoque, vou tentar responder mais por cima, porque não peguei nesse enfoque, mas eu vejo mais como uma questão de status, de tradição, porque essas aristocráticas, aristocratas, eles tinham uma questão de perpetuar a tradição familiar dentro da cidade. e você botar um elemento, uma divindade estrangeira para dentro da cidade soa como se fosse um insulto mesmo. Porém, a religião romana, para ela se consolidar, ela precisou fazer isso, precisou trazer essas divindades, precisou trazer esses elementos estrangeiros para poder vincular uma... Eu não sei se eu posso dizer uma romanização, uma ideia de romanização para outros lugares. para outros lugares e, de uma certa maneira, usar esses símbolos estrangeiros para outros pobres, para a própria sociedade romana, era importante. com relação a essa questão, eu me pego mais na tradição das famílias, sobre essa questão da história, como eu falei do Vediovis, que essa tradição é que se você bota uma divindade estrangeira, você meio que pode quebrar um pouco com essa tradição dessas famílias dentro da República. Eu acho que... Não sei se ficou bem respondido, mas, se você quiser, eu posso detalhar melhor. se você quiser. Não sei se você quiser, mas, como eu disse, a gente estava mais preocupado com isso, mas, como é que a população local não só vem a lidar da democracia romana, não é bom, no caso, o primeiro momento é... Entendendo. Entendendo, sabe, o que a gente reagiu a essa preocupação. Isso aí eu posso... Acho que vou te deixar... Sim. Sim. É no século III, não seria necessário. É a própria... A própria luta dos gladiadores, ela é um... É uma novidade, não é um elemento, digamos... Não é romano, sim. Sim. Até a própria luta dos gladiadores, eu posso... Não sei, mas é um elemento estrangeiro também. É trazido para dentro da cidade. Isso mostra que tem uma influência política muito forte dentro desse contexto religioso. Obrigada, primeiramente. Sim, eu cheguei a ler o Leite Stein, a respeito, está na minha bibliografia base, mas a minha pesquisa em si, ela usa Cícero como documento base. Então, eu me atenho mais a Cícero na questão de banquetes que estão sendo analisados por mim, mas, óbvio que eu uso a bibliografia para falar a respeito. Sobre essa questão da segregação, eu acho que é justamente isso. Quando você tem um grupo e que você estabelece dentro daquele ambiente que aquele grupo é o seu grupo e você faz parte de uma determinada classe social, você também está estabelecendo quem não faz parte do grupo que você está considerando. Então, se eu estou dando um banquete para determinado tipo de pessoa e eu não convido uma determinada pessoa, isso também está segregando ela daquele grupo que eu estou montando ali naquele ambiente. E essa questão dos deuses e tudo é uma parte daqui da apresentação que não é só comer e beber, é comer, beber e sacrificar, porque o banquete inclui o sacrifício. E nessa questão da relação com os deuses, isso está no próprio sacrifício. O que você está sacrificando, a forma como você está sacrificando, também estabelece o que você está querendo dos deuses ali, o que você está pedindo, como você está se relacionando com eles. Então, o banquete ritual, dependendo, porque existem banquetes específicos, inclusive o banquete funerário, também, você também estabelece essa relação com os deuses. No caso, eu foquei mais nos banquetes aristocráticos, no privado, mas no público você tem muito mais. Essa questão, eu acho, com os deuses, porque você está ali, tem cerimônias, e aí tem um motivo específico para você estar dando aquele banquete para determinados deuses, de você estar sacrificando, qual parte da comida que você está sacrificando. E também tem uma questão, tem até um texto que eu até coloquei a citação, que é os banquetes utilizados como discurso de romanização, que é justamente isso, você utilizar o banquete para um discurso específico. Então, você também tem nos banquetes, você demonstrando o que é um banquete romano. Você tem representações do que para eles é um banquete romano, o que para eles são as regras aceitáveis. Então, também tem, por exemplo, no meio da minha pesquisa, eu me deparei com um afresco de um banquete também, só que, na verdade, ele está demonstrando pessoas, só as caveiras no ambiente do banquete, que também está dizendo o que para aqueles convidados? Que tem uma hora de terminar, a hora em que aquilo tem que acabar, não é para sempre, uma festa. Então, assim, essas imagens, tudo que estava sendo utilizado é essa teia de significados que cada sociedade tem. A gente tem a nossa e eles tinham a deles. E isso está muito ligado a essa questão de como eles interpretavam isso e o que era aceito ou não. Então, você comentou de dar o banquete para tentar ser aristocrático e não conseguir. Eu acho que é justamente isso. Você tem umas coisas muito bem estabelecidas em que não adianta você tentar ser. É uma questão de quem é. Então, eu acho que é essa questão. Não adianta, por exemplo, eu querer dar um jantar chique se eu não conheço as regras da mesa, se eu não sei como me portar. Isso vai ficar claro para quem sabe se portar, que não está condizente com aquilo. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão também do discurso do ambiente e para que estava sendo dado o banquete, principalmente. O motivo da realização do banquete ali. Não sei se eu te respondi. Eu posso pegar isso aqui. Bom, hein, Jean? Vamos lá. Nossa, acho que estou falando mais alto agora que eu acabei a apresentação. Está saindo mais alto. Bom, em relação a essa questão de não trabalhar quem está enterrado nos sarcófagos, eu tenho diversos motivos, eu vou dizer assim. O primordial, eu diria que seria pelo fato do que as pessoas buscam a construir essa imagem. não só a construir, mas a usar essa fórmula visual quando elas vão materializar a sua memória. Então, assim, dentro das referências que eu li, tanto o Paul Tanka quanto também o Michael Corbuccian e algumas outras leituras, eles trazem a ideia de que isso é uma busca para o post-mortem e não um reflexo ou um espelho do que essas pessoas eram em vida terrena. de início da pesquisa, eu até estava me deparando com algumas imagens masculinas, que hoje em dia eu reconheço como Endymion e Semele, dentro da fórmula dionisíaca, e eu atribuía o fato de ser Endymion a ser um morto masculino dentro do túmulo, e que não necessariamente é isso. essa figura aqui, ela busca trazer essa forma divina da passagem, essa forma de evolução, de autoconhecimento, do prospecto para uma nova vida, para um novo caminho, e não necessariamente o reflexo do que essa pessoa passou em vida. E um outro ponto, que também é dentro do mito, é que a fórmula dionisíaca é muito utilizada pelo fato, não é fato, mas pelo fato de Dioniso ser um deus morto-vivo, Dioniso ter sido sagreu, Dioniso ter sido brômios, e ele está sempre nessa fase de um novo despertar, de um novo nascer, e por que não nascer em uma nova vida? Tal como Ariadne, quando ela é abandonada e ela acorda, que eu acredito que ela estava morta em Naxos, por isso que Teseu a abandonou, eu, Marco Antônio, acredito nisso, tal como Ariadne, ela vai acordar em um outro plano, em um plano divino. Entendeu? Então, assim, esses dois pontos do mito, eu acho que encaminham, direcionam muito a minha pesquisa com a ideia de que o que eu busco é realmente entender a fórmula dionisíaca, Ariadne nessas cenas, e quais eram os desejos que as pessoas almejavam ao colocar a Ariadnezinha lá deitada no meio de um ritual festivo. E um terceiro ponto é que os catálogos aos quais eu tenho acesso e que eu estou fazendo coleta de dados, eles não fornecem esse tipo de informação. Coloca-se a ideia... Eles estão totalmente descontextualizados. A questão da Mary Beard e do John Henderson é que, a partir do momento em que esses sarcófagos estão no museu, o corpo já não interessa mais. Não são corpos mumificados, não são corpos conservados, muitos já pertencem também até a área da arqueologia, talvez. São totalmente imagéticos. Bem colocado. Bem colocado. Desculpe, né? A movimentação dos festas e o segundo a gente não tem muito sabedoria, que é um elemento que fala que o professor é executor e a gente é o professor que fala como uma que é a questão do patrocínio, da encomenda, que é o professor que a gente não tem certeza de que o que é esse? Errado, né? Tem alguns que não se conseguem se ligar pro o prefeito. E aí dá pra que se ver conselho. A gente tem que ter poder falar das cabezas masculinas da figura de aliás. Você vê como se tem nada, se tem que ficar com a cabeça, a vida dele, o que que se fazia Então, exatamente. Quando essas pessoas que iam promover a sua memória e elas colocavam nos túmulos, muitos deles conseguimos reconhecer, tanto pela questão da cabeça, mas o corpo continua sendo o corpo de Ariagne para reconhecer esse elemento visual, que é ela que está ali, é esse mito que estão querendo trazer à tona. Eu não vou saber dizer muito, professora, na sinceridade. Mas a questão é a seguinte, muito do que estou vendo agora, agora que estou começando a trabalhar, é que muitos desses sarcófagos, mesmo com Ariagne, são masculinos. Isso eu consegui perceber. E que a gente praticamente não vê, como a professora está dizendo, é muito raro, entendeu? A gente está com 190 fichas e counting, que ainda tem mais vindo aí. Tem muita coisa vindo aí a mais. Então, assim, eu ainda não tive como avaliar cada um desses e acabar me preocupando quem são as pessoas que estão ali. Conforme eu for separando esses grupos de semelhanças, eu vou conseguir reconhecer o quanto foi disseminado esses dos soldados que têm um patrocínio por trás. O soldado não é aristocracia. É, nem dinheiro tem, não é? É, exatamente. O soldado não é aristocracia, não é? O soldado pertence praticamente à pópole romana, que eles estão no meio do povo mesmo romano. E dentro dessa ideia... Agora, sim, por exemplo, um elemento visual que eu percebi, que eu acho até engraçado, é que toda vez que Ariadne está com uma criança, é um túmulo infantil. Toda vez, não vou dizer, porque eu nem sou especialista ainda, mas dentro dessa ideia, toda vez que há a fórmula visual e que são crianças na imagem, a gente sabe que é um túmulo infantil. Mas, quando chega nessa parte adulta, a gente já não consegue mais reconhecer quem é quem dentro desses túmulos e, principalmente, a parte de que gays, essas pessoas pertenciam, se elas eram vitoriosas, fracassadas, seus títulos, suas famílias e afins, sabe? Acaba me escapando um pouco ainda. Quem sabe, mais para frente, a gente consiga... É bom isso, a sinceridade da professora. É sempre maravilhosa. Muito bom. Alguém tem mais uma pergunta? Então, vamos fazer uma pergunta. Parabéns a todos pelas apresentações e a Cláudia pela organização com a Liga Acadêmica. Eu sei, eu recebi o convite. É só uma consideração muito rápida. Teria algumas questões para todos, por curiosidade, mas, justamente, em função dos jogos. Eu não sei se você já passou pelo viés etrusco da origem desses jogos, com aquela tumba do arauto, de Tarquínia, que é do século IV, que, na realidade, não é a tumba de um arauto, é de um homem rico. A associação foi feita depois, no século XIX, quando a tumba ganha um apelido, mas em função de um equívoco. E você identifica exatamente o ritual que foi feito na família de Cipiões, um pouquinho depois, com os dois homens lutando, lutando fisicamente. Aquilo irá produzir um derrotado e um sacrifício ritual em prol daquele morto. Então, até onde é possível seguir essas pistas dos combates, é talvez a imagem mais antiga que se tem. Ela está tombada pela superintendência de Tarquínia, e é uma imagem lindíssima e em melhor condição de estudo do que outras posteriores. porque o debate, talvez, da campanha, talvez a campanha tenha canalizado isso para a Roma, mas a imagem é mais antiga. Mas é isso, não quero atrapalhar. Dois parabéns a todos. Eu tenho umas perguntinhas, embora conheça todo mundo, eu possa perguntar depois. Tem alguém mais que quer perguntar? Eu pergunto por último. Tudo bem. Eu queria, só em nível de curiosidade, quem sabe, eu trabalho com Júpiter, e o João falou do Vejovis que ninguém sabe se é um Júpiter novo ou se é um Apolo com raio. Isso aí é uma questão que eu vou tentar resolver na monografia, que não vou resolver. Mas, enfim. Eu queria perguntar para o João, o João fez a maioria das perguntas que eu queria fazer. Eu queria perguntar quem eram esses gladiadores, que é uma questão interessante nesse contexto, e como eram essas lutas, se elas tinham um caráter mais não só teatralizado, se os gladiadores eram levados à morte, se era uma coisa tipo UFC, bem profissional. para a Mariana, eu queria, já fazendo esse link com o Marco Antônio, que você falasse um pouco mais sobre as atividades de comer com os difuntos, o quanto isso é interessante, constitui laços, exclui e inclui grupos sociais. E, ao Marco Antônio, apenas uma sugestão, as perguntas são longas. O que é interessante é você falar desse... do lugar... Muitas vezes você não achar o contexto da imagem, mas, ainda que você ache uma peça que você tenha o apoio da arqueologia funerária, você consegue estabelecer muitos parâmetros positivos. Eu falo isso porque muitas das peças que eu estudo, moedas, não têm o nome do cunhador, mas, a partir daquele estilo, eu consigo compreender qual é a intenção de comunicação que está sendo utilizada naquela imagem. Só essas duas... Ou seja, mas é isso. É engraçado falar de quem eram os gladiadores, porque, no começo, quando começaram os jogos, os gladiadores tinham caráter estritamente ligado aos escravos da República. E, com o andamento, com o desenvolvimento, e, enfim, com a popularização dos jogos, esse caráter muda totalmente. Inclusive, existem escolas, no Império já começam a existir escolas de gladiadores, e aí a gente passa a entender como é que existe essa mudança da figura, da imagem do gladiador como, digamos, acho que me faltou a palavra, como um sacrifício para se tornar um agente de popularização de imagem, um agente que não é um agente ligado a essa questão religiosa em si. Apesar de estar ligado... Não, é mais ou menos, porque depois... Mas, com relação a essa questão da teatralização, no primeiro momento, não havia essa teatralização. Os lutadores, os combatentes, eles morriam mesmo, porque existia uma questão de sacrifício. Mas, futuramente, depois, no Império, com a inserção, com essa profissionalização, não vou falar de entrar em contexto de esporte, a gente abre um leque absurdo. Existe uma questão teatral justamente para você disseminar uma imagem, um poder que já não é mais um poder familiar, um poder privado, do âmbito privado. É um poder do âmbito imperial. Digamos, no Império, você tem as lutas e os gladiadores tinham figuras que remetiam a figuras étnicas de outros povos. Por exemplo, a gente tem os gladiadores que representavam a Roma e outros gladiadores que representavam os gregos. Eu acho que é só isso. Então, está. Como você já sabe, eu passei pelos banquetes funerários na minha pesquisa, mas não me detive neles. É porque, para a gente, comer com o morto é uma coisa bem bizarra na nossa visão de morte cristã. Você pensa, nossa, mas antigamente, na verdade, na época dos meus avós, você fazia em casa o funeral da pessoa e a pessoa ficava lá na casa, as pessoas iam lá e comiam. Então, não é tão distante, mas ainda assim causa um estranhamento. Mas, geralmente, o banquete funerário era feito na necrópole, na necrópole, no caso, onde ficavam lá os corpos e aí tinham os dias. Por exemplo, a pessoa acabou de morrer, faz os ritos. Quando ela vai para lá, aí as pessoas fazem o banquete ali. Inclusive, você tem essas cenas também de banquetes funerários dentro desse ambiente. E aí as pessoas vão fazer os ritos de acordo com as regras do rito funerário. Então, assim, não pode comer depois de determinado dia, a pessoa já não está mais entre a gente. Então, ele se reuniu ali para comer junto com o morto. Não é comer em memória, é comer junto com. Então, por isso que, depois que se tem o dia, você não pode mais comer porque ele não está mais ali. Então, você também tem o banquete no ambiente funerário. E é exatamente isso, essa questão de agregar, juntar as pessoas ali e a identidade dessa pessoa que está ali, no caso, e quem são as pessoas relacionadas a ela também, que é o fundamental de qualquer banquete, eu acho, em Roma, no caso. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer a colocação. Primeiro, manda. Essa mulher é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Só uma colocação contra o que você disse, que você consegue reconhecer, a partir de certos elementos, qual a comunicação que se busca. Então, isso eu consigo reconhecer com várias hipóteses. A que eu trabalho, no caso, é essa ideia de um prospecto para uma nova vida e uma passagem divina. Dá para se reconhecer, tem outras formas, só que a minha linha, até então, que eu estou caminhando para o segundo ano de pesquisa, é só essa ideia, só não, mas é a ideia do pós-mortem mesmo. Só uma colocação a título de escola. Obrigado, Marco Antônio. Esse assunto da Mariana deu fome, apesar de... E estamos encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos, professor Paulo André, professor Cláudio, professor Pedro, Jean, todos aqui presentes. Encerramos agora. voltamos às uma e meia com a mesa dois, o projeto Euricleia, Antíteses Morais em Tito Livre, com duas meninas, a Patrícia e a Mariana, ligantes também, que vão falar... A Mariana vai falar do infortúnio de Lucrécia e a fortuna da República, e a Patrícia vai falar dos delitos do feminino em Tito Livre. Vai ser bem interessante. venham e não esqueçam da conferência de encerramento às três e meia da tarde. Está ok? Além do coffee break... A Mariana não esquece comida, não é? O coffee break às três da tarde, claro, e às três e meia a conferência de encerramento. Muito obrigado. Ah! Não esqueçam de assinar lá com a Hanna. Está bom, gente? Muito obrigado. 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 Não sei, acho que não vou almoçar não, porque para mim tem que ser interessante.